Depois pra gente poder ver o desempenho, vamos estar usando o CPU-Z e também o PUBG Free Fire E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal E dessa vez galera, é mais um review de mais um smartphone que eu comprei da Wish É mais um iPhone, eu digo iPhone galera, mas é o iPhone da Wish É porque eles tentam ao máximo copiar o iPhone, por isso que eu coloco sempre iPhone Eu sei que não é um fone original, pelo amor de Deus né Porém, ele é uma cópia do Vivo X21, ele não é o Vivo X21, mas ele é uma cópia desse smartphone O Vivo X21 é um smartphone chinês também, muito bom aí, que compete com a Huawei, com várias marcas aí Esse celular, minha mãe que tá usando ele, esse daqui, como vocês já viram, eu já fiz o unboxing dele Ele é bem bonito mesmo, ele tem também a telinha aqui ó, igual do iPhone X, copiando o iPhone X Ele foi apenas 350 reais No unboxing, eu não mostro muito sobre ele, mas ele é 64GB de memória, 4GB de memória RAM Ele tem um processador de 4 núcleos É um celular bem rápido, muito bom E a gente vai tá fazendo o review e mostrando se roda jogo, se roda os aplicativos padrões Se ele trava, se ele engasga, se o touch é bom, se a câmera é boa Vamos tá falando tudo isso neste vídeo Eu já fiz um unboxing, vou tá deixando aqui no card Se você quiser ver um unboxing dele, como que é a caixinha dele, o que que veio nele Ele já vem com película e sempre vem com uma capinha Isso é uma coisa genial e muito boa Porque vai ser muito difícil você achar uma película ou uma capinha pra um celular chinês E vamos tá vendo também se as configurações dele é exatamente o que dizem no anúncio Então, bora conferir A gente tá fazendo assim, notas de 0 a 10 Para câmera, som, desempenho, design e a memória dele Que a memória dele consiste na memória RAM e na memória interna dele E sendo que também ele tem entrada pra cartão de memória E o desempenho, a gente vai tá instalando vários jogos pesados Vamos tá colocando vários aplicativos abertos aí ao mesmo tempo Pra ver se ele vai rodar tudo tranquilo, tudo liso Tá falando das configurações do Android Isso tudo dentro do desempenho Então, bora conferir esse iPhone colorido Ele veio na caixinha, né? Vou tá deixando aí no card É... um box dele que eu já fiz Mostrando tudo que vem dentro Como que ele vem Vem bem embalado Quanto tempo que levou Se eu fui taxado Tá tudo aí no box dele Então, tá aqui ele Ele é bem bonito mesmo Eu tô, sinceramente, pelo preço Lembrando, a gente vai sempre colocar tudo pelo preço Porque foi 350 reais Você não compra um celular novo Em lugar nenhum do Brasil Por 350 reais Ainda mais um celular assim Esse celular aqui é muito difícil Você nunca vai ver um celular desse aí na rua Nem Samsung Nem nenhuma marca vai adotar esse tipo assim De brilho, de cor, né? Ele é tipo uma cor meio que 3D, tá vendo? Ele é bem bonito mesmo Então, vamos falar do... Começar aí pelo design dele Vamos olhar aqui Ele tem duas camerazinhas aqui Pra fazer o 3D Sendo que uma delas é bem ruimzinha Bem pequenininha Bem pequenininha Eu acho que não vai funcionar legal Você já pega ele assim, já coloca o dedo aqui E já desbloqueia o seu celular A tela dele é parecida com a do iPhone X Com esse detalhezinho aqui, ó Que eu acho isso horrível Muito feio mesmo Mas fica legal, né? E aqui, comparado com o anúncio Ele tem muito menos tela do que no anúncio No anúncio é tudo tela Não tem nenhuma bordinha Mas aqui tem um pouco de borda E não é nenhum botão Nem nada aqui embaixo Vocês vão ver Aqui ele tem dois parafusinhos Que são fake Isso eu achei bem feio E não sei nem pra que eles colocaram Dois parafusos fake aqui Temos as duas caixinhas de som Aqui em cima nós temos a entrada do carregador Que o carregador dele é um pouco maior Aqui do fone de ouvido Temos a bandejinha do chip E do cartão de memória Aqui do lado Com a cor um pouco diferente Aqui o botão de ligar Volume menos e mais Vamos então dar a nota para o design Sinceramente eu achei muito lindo o design dele Bem diferente mesmo Do que estamos acostumados a ver por aí E vou dar uma nota 9 Porque eu realmente fiquei encantado com essa cor Com esse brilho deste celular Então vou estar dando uma nota 9 Lembrando que as notas e tudo aí Vai ser uma experiência minha Algo que eu tive com o celular E o que eu estou achando do celular No final vamos estar somando as notas E dividindo para ver o total E vamos estar falando se realmente vale a pena Ter um celular desse Sempre levando em consideração O preço dele Que é de 350 reais De 350 a 420 Porque vai depender da cotação do dólar E também da promoção do vendedor Que você estiver comprando Bem celular ligado Esse celular está sendo usado Pela minha mãe galera Porque o Samsung dela Deu pau no carregador E ela está usando este daqui Como vocês podem ver A tela dele não é aquela tela fake Igual do outro celular que eu comprei Essa tela aqui realmente é curva E ela é toda adaptada ao Android Para ela Está vendo? Ela não corta Apenas em alguns aplicativos Em alguns aplicativos a gente vai ver que ela corta Depois para a gente poder ver o desempenho Vamos estar usando o CPU-Z E também o PUBG O Free Fire E vamos estar testando estes jogos mais pesados Para ver se ele roda Então vamos lá Segundo vamos testar aqui a câmera Vamos ver se a câmera dele é boa Vamos estar tirando umas fotos aqui com ela E vendo se ela é boa Primeiro a câmera traseira aqui Vou estar pegando aqui a minha lhama Que eu também comprei na Wish E também fiz vídeo Então vamos estar tirando umas fotos aqui da lhama Para a gente ver como que vai ficar as fotos Agora vamos fazer uma filmagem aqui Com a câmera E é isso aí galera Esse é o vídeo com o celular Até que não está ruim não Até que não é aquela coisa tremenda também Para ver aqui o meu quarto Legal, iluminação boa Está mudando bem o foco Não é muito ruim não Agora vamos testar aqui A câmera frontal Vamos ver se a câmera frontal é boa Eu acho que a câmera frontal é melhor Do que a câmera traseira Vamos tirar uma fotinha aqui para a gente ver Vamos agora fazer um vídeo Com ela para a gente ver Essa é a câmera frontal Eu acho que ela dá muito menos lag Do que a outra câmera E realmente dá para você ver Um pouco melhor aqui Até através do brilho Das coisas Parece que a câmera frontal É um pouco melhor Do que a traseira Então a câmera frontal É muito melhor Do que a traseira Então esse celular aqui É muito mais para selfie Porém a câmera Não é uma das melhores Mas também não é uma das piores Então vamos estar dando uma nota 5 Para a câmera Pois realmente ela dá para entender bem O que você está filmando Dá para você tirar umas fotos bem nítidas Está vendo? Não é um Samsung Não é um iPhone original da Apple Mas a câmera dá para tirar umas fotos legais Agora vamos estar testando o som dele Vamos abrir aqui o YouTube Para a gente poder ver Já dá para a gente ter uma noção Está aumentando aqui no último Para a gente poder ver Vamos colocar qualquer vídeo Só para a gente poder testar É até que é bem alto Porém é muito chiado o som dele Vamos passar aqui para o meio É o som dele galera Não é muito bom É bem chiado mesmo Às vezes você nem consegue entender Mas é alto É bem alto Está vendo? Chia muito o som dele Então vamos estar dando uma nota aí Apenas 4 para o som dele Porque vindo de Tingling A gente não esperava muito do som Mas é bem ruimzinho o som dele Bem chiado, bem estourado Parece que a caixinha está estourada Então nota 4 para o som Agora vamos estar vendo aqui O que todo mundo queria ver Que é o CPU-Z Para a gente poder estar testando A memória E a memória RAM Nas configurações aqui do Android O Android dele é bem puro É um Android Aqui fala que é o 8.1 Até aqui você consegue ver também Porém Eu acho que não é o 8.1 Se for é um Android bem puro mesmo Porque os ícones As coisas são bem diferentes Vamos ver aqui Armazenamento e USB Tem 8 GB utilizado Eu já baixei muita coisa Já está com o Facebook O WhatsApp O PES O Free Fire Eu para o BG já estou instalado Então já tem 8 GB utilizado De 64 GB Eu acho que essa memória Realmente é 64 GB Vamos estar vendo aí no CPU-Z E a memória RAM dele é de 4 GB Estamos usando 34% da memória Então vamos lá abrir o CPU-Z Para a gente poder confirmar isto CPU-Z Aqui nós temos os 4 núcleos do celular funcionando E aqui está o modelo dele O X21 Plus Que é a cópia do Vivo X21 Porém Não é o Vivo X21 Aqui temos o total de RAM 4 GB e 96 E a Valiable Temos 4.096 MB Que no caso dá 4 GB Então realmente é 4 GB de RAM E a memória interna dele também 64 GB A interna A interna está vendo Como vocês podem ver Se vocês quiserem colocar um cartão de memória Vocês também podem colocar Levando em consideração O preço de 350 reais E também Que 64 GB Dá para você colocar tudo Todos os aplicativos que você quer Realmente dá para colocar em 64 GB Sendo que muito iPhone Vem com 32 GB Vem com 16 GB Os mais antigos aí tem até de 8 GB 64 GB Está de bom tamanho Então 4 GB de RAM também vai te suprir Legal para jogar Para poder usar o WhatsApp Facebook Então vamos estar dando uma nota 10 Sinceramente eu dou nota 10 Pelo preço E também porque você pode colocar um cartão de memória De até 128 GB Que vai caber muita coisa Suas fotos vão caber tranquilo Vai rodar tudo tranquilo Agora a gente vai Para o que todo mundo me pergunta O desempenho Roda Free Fire Roda jogo Roda PUBG Vamos ver isso agora Vamos sem delongas Vamos abrir o Free Fire Para a gente ver se a gente consegue rodar Liso Vamos lá Aqui nós temos um pequeno problema galera Por causa da tela Que não é adaptada para essa tela Está vendo Então aqui vai cortar a maioria Das palavras ali Corta um pedação das palavras Até agora rodando tudo liso Como vocês podem ver Tudo tranquilo Bom galera Está rodando bem liso mesmo Vamos ver se ele não vai dar alguma agarradinha Levando em consideração essa tela A gente pode colocar depois os ícones mais para o meio Se você quiser adaptar ele para ficar um jogo melhor Para você conseguir apertar melhor A tela dele é boa É bem grande E dá para você ver legal os inimigos O brilho dela é bom Então dá para você ver bem os inimigos Tudo tranquilo Vamos ver agora se não agarra No meio da teamfight Sim É galera Morri Não sou um dos melhores jogadores de Free Fire Tem muito tempo que eu não jogava mesmo Deixei ele com pouquinha vida Olha só Caramba Mas está bom Está rodando liso Eu queria mesmo ver a porrada ali Para ver se ia rodar legal E rodou liso Então Free Fire rodou legal Tchau amiguinho Vou dar tchau para o YouTube Valeu Vamos então testar aqui agora O PUBG Mobile Que é um que o pessoal me pediu bastante também Eu vou estar testando só esses dois galera Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Depois eu posso jogar nele Fazer live Sei lá posso gravar mais vídeos com ele Para vocês poderem ver se realmente funciona tudo Se é isso mesmo que vocês querem comprar Aqui tu vê que já está otimizado Ele corta aqui Está vendo E não corta nenhuma palavra Ele simplesmente faz a tela um pouco menor E funciona legal Olha já começou a dar umas agarradinhas Bem mais É mas está rodando Está rodando Convidou você para pular junto Não quero pular junto Está rodando Está rodando Está rodando Galera Está rodando Tem uma arma não Banda Tem uma arma não Banda E aí galera, então deu pra ver que roda tranquilamente, ele roda bem tranquilo meio, não tá agarrando muito, não agarra muito, então dá pra você jogar Free Fire pro BG tranquilo. Então vamos tá dando a nota aí do desempenho pra ele, vamos ver aqui se ele volta rápido, ó já voltou pro menu, vamos tá dando o desempenho dele aí, nota 9, porque realmente ele flui bem, ele funciona todos os aplicativos, não venha comparar com o iPhone nem com o Samsung, por favor, é 350 reais de celular, então é nota 9 pra ele pelo preço também. E no final das contas obtivemos a nota 7.4 no geral desse celular, é uma nota muito boa, não foi um dos celulares mais baratos que eu comprei lá, mas pelo preço em torno de 400 reais, foi esse 350 que eu paguei, mas aí depende da promoção, depende do dólar, de quanto vai tá, eu vou tá tentando deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar, não esquece de usar o meu código que você vai tá ajudando o canal e vai tá ganhando 10% de desconto na sua compra. Esse celular realmente vale muito a pena pra quem não tem muito dinheiro pra investir um smartphone top de linha, porque por 400 reais você não compra nenhum celular aqui no Brasil que vai rodar Free Fire legal, vai rodar PUBG legal, porque rodou tranquilamente como vocês puderam ver. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que vai vir muito conteúdo bacana. Eu comprei mais celulares da Wish e eu vou tá trazendo, fazendo um review pra vocês, fazendo um unboxing, mostrando tudo, e além disso, em abril eu vou tá indo viajar pra Europa, Se Deus quiser eu vou tá indo comprar o meu S10 e vou tá filmando tudo pra vocês, mostrando tudo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.